esperando ou aguardando nele, porque Deus é Deus que recompensa, Deus é Deus que ele faz além daquilo que imaginamos e aqui nessa noite eu quero trazer alguns exemplos a qual o Senhor, o Espírito Santo ministrou meu coração concernente de deixar tudo e ser cheio da graça, para que eu venha a ser cheio da graça e quando eu falo graça eu estou falando cheio do Espírito Santo, eu preciso me esvaziar, eu preciso deixar espaço para aquele que vai dirigir a minha vida quando estão entendendo diga glórias a Deus a palavra dos anos diz um texto muito lindo, muito maravilhoso, o qual eu amo a história daquela família que se encontra no livro de Ruth, se você deseja abrir, livro de Ruth está logo depois de Juízes nós encontramos ali a história de uma família que eles deixaram a terra de Belém eles deixaram a casa do pão, chamado assim, a cidade a qual Deus havia estabelecido para o seu povo e as escrituras nos diz que um homem chamado Elimelec com a sua esposa chamada Noemi e os seus dois filhos, um chamado Malon e o outro chamado Quilion eles saem de Belém e vão para uma terra chamada a terra dos Moabitas uma terra de um povo que não tinha relacionamento com o povo de Deus acompanhe o meu raciocínio para que você venha aproveitar a palavra que está sendo ministrada na tua vida a palavra do Senhor nos fala que você, Elimelec, ele não consulta o Senhor você não encontra ele aqui consultando ao Senhor, pedindo ao Senhor se era do agrado do Senhor que ele fosse buscar pão ou buscar recurso no meio de outros povos quando falta pão na casa do pão como era Belém é porque Deus estava trabalhando com eles quando você estiver passando por uma diversidade, por um problema, por uma situação não pense que Deus te abandonou é Deus que está trabalhando na tua vida, na tua casa não precisa você simplesmente tentar buscar recursos em outros lugares não há necessidade de você simplesmente não, ali agora eles estão, está tendo trabalho ali agora está tendo pão eu vou sair correndo para lá porque lá na Europa agora as coisas melhoraram e eu vou receber uma cidadania europeia e as pessoas perdem a bênção porque não consultam o Senhor eles saem do lugar onde Deus designou e depois tem dificuldade isso aconteceu com esta família eles saem e as escrituras nos dizem que Elimeleque em um determinado tempo ele vem a falecer e Noemi agora viúva com os dois filhos os dois filhos Malou e Quilion eles se casaram com duas mulheres moabitas uma se chamava Orfa e a outra se chamava Ruth as escrituras nos dizem que logo depois, passado algum tempo Malou morreu e depois Quilion também morreu ficou agora Ruth viúva e sem os dois filhos mas tinha as duas noras Orfa e Ruth as escrituras nos falam aqui no primeiro capítulo que Noemi chega para as duas noras e diz olha minhas filhas regressem e voltem para a casa de vossa mãe porque eu não posso mais fazer nada para vós eu já estou com a idade avançada e ainda que eu venha me casar segundo a lei o meu filho vocês terão que esperar muito tempo para que ele venha casar com uma de vocês então não havia possibilidade a palavra do Senhor nos fala que uma delas chamada Orfa no versículo 14 do capítulo 1 ela então chora beija Noemi e volta para para a casa de sua mãe ela continua a viver no meio do seu povo da sua terra natal o que eu quero dizer com isso que há pessoas que tem dificuldade de deixar pai de deixar mãe de deixar a cidade e de deixar muitos projetos por causa para ir para Belém as escrituras nos falam aqui a atitude de Ruth foi uma atitude contrária Ruth ela se posiciona dizendo um dos versículos dois versículos que eu amo Ruth diz a Noemi sua sogra não insista comigo porque aonde tu fores irei eu aonde pousares pousarei eu aonde o teu povo será o meu povo o teu Deus será o meu Deus a tua cidade é a minha cidade a partir de hoje aonde te sepultar ali também estarei eu só a morte irá nos separar aleluia aleluia quando Ruth está dizendo isso em outras palavras está deixando a cidade natal ela está deixando os parentes ela está deixando os irmãos irmãs tio avós ela está deixando tudo para seguir Noemi olha para o teu irmão diga para ele assim tudo que você faz em prol do reino tudo que você faz para voltar para Belém a casa do pão Deus irá te usar poderosamente a palavra Senhor nos fala que isso aconteceu na vida de Ruth aleluia Ruth e Noemi elas regressam para Belém e as escrituras nos falam que Ruth ela se casa com Boaz Boaz gera Obed Obed gera Gessé e Gessé gera Davi e Davi o homem segundo o coração de Deus o qual o nosso Senhor Jesus Cristo veio dessa genealogia olha para o teu irmão diga para ele não importa a tua situação quando você deixa Deus também vai te usar para algo aleluia nós encontramos uma mulher não deixando e nós encontramos uma mulher deixando tudo para acompanhar a sogra nós encontramos em Gênesis o segundo exemplo nessa noite de um homem chamado Ló casado com duas filhas que havia se separado de Abraão e ele estava vivendo em Sodoma e Gomorra Sodoma e Gomorra é uma cidade em que o pecado habitava ali Sodoma e Gomorra era tudo aquilo que é contra aquilo que Deus havia estabelecido a palavra do Senhor nos diz que dois anjos foram a Sodoma e Gomorra amando amando do Senhor para destruir aquela cidade para acabar com aquela cidade mas a palavra do Senhor nos diz em Gênesis capítulo 18 que Abraão estava orando Abraão estava intercedido por Ló seu sobrinho a palavra do Senhor nos diz que Ló estava em Sodoma e Gomorra com sua família mas havia se esquecido dos princípios do Senhor mas havia alguém orando e pedindo a Deus misericórdia por ele a palavra do Senhor nos diz que quando os anjos chegaram em Sodoma e Gomorra e eles adentraram na casa de Ló e eu vou aqui você que não conhece essa história e depois você lê lá em capítulo 19 de Gênesis que eu não vou estar aqui passando todos os detalhes os anjos entram na casa de Ló e eles estão ali diz para ele olha existe mais alguém na tua casa existe mais alguém aqui porque o Senhor vai destruir essa cidade Gênesis capítulo 19 versículo 12 e versículo 13 e 14 os anjos entram ali e diz há mais alguém e eles dizem eu tenho os meus dois gêneros e Ló então vai conversar com os dois gêneros mas Ló não consegue convencê-los pelo contrário eles riram eles zumbaram de Ló eles olharam para ele e não deram crédito aquilo que Ló havia dito bem diferente do que Raab fez com sua família lá em Jericó mas a palavra do Senhor nos diz que no versículo seguinte no versículo 15 16 até o 26 a palavra do Senhor nos diz que pela manhã os anjos um dos anjos pegou na mão de Ló e o outro anjo pegou na mão da esposa de Ló e as filhas de mãos dadas ali para fugirem daquela cidade para saírem daquela cidade e o Senhor havia dito para ninguém olhar para trás o Senhor ele não quer que você venha ficar olhando para o seu passado o Senhor não quer que você venha ficar olhando e lembrando de situações do seu passado principalmente de situações que entristece você que deixa você de cabos baixos que deixa você pelos cantos a palavra do Senhor nos diz que ao amanhecer os anjos apertaram com Ló dizendo levanta-te toma tua mulher e tuas filhas que aqui estão para que não pereças na injustiça dessa cidade ele porém demorava-se e aqueles varões lhes pegaram pela mão eles estavam demorando olha para o teu irmão diga para ele você não pode ficar demorando esperando as coisas acontecerem a palavra construir tudo de novo não é fácil eu penso que eles estavam ali preocupados e agora as filhas a mulher de Ló vamos sair não vamos poder levar nada conosco vamos deixar tudo aqui porque o que está em Sodoma não presta o que está em Sodoma e Gomorra não pode ir para a cidade santa o que está em Sodoma e Gomorra é coisa do passado e então a palavra o Senhor nos diz que eles saindo e se distanciando de Sodoma e Gomorra a mulher de Ló olha para trás porque que ela olhou para trás porque o coração dela estava apegado em Sodoma e Gomorra o que impede as pessoas de se derem se derem passar a dar-se mais para a obra do Senhor são impedimentos é a renúncia aquilo que nós não queremos deixar para fazer para o reino para fazer para o reino do Senhor a mulher de Ló ela se apegada às coisas de Sodoma olhando para trás ela se transforma em uma estátua de sal porque ela teve dificuldade de deixar as coisas do passado olha para o teu irmão e diga para ele assim eu não sei o que você precisa deixar minha irmã mas é melhor deixar do que virar uma estátua de sal é melhor deixar ainda que seja algo de valor é melhor deixar para trás é melhor obedecer aquilo que o Senhor falou do que olhar para trás ela pereceu porque ela estava com seu coração preso ali preso às coisas de Sodoma e Gomorra ela não agiu como Ruth agiu ela simplesmente é olhou para trás e ficou ali o fim da sua vida mas a palavra que nos fala aqui em João capítulo de número 4 da nossa campanha que Jesus ele chegando ali e conversando com aquela samaritana naquele poço aquela mulher foi impregnada da glória de Deus aquela mulher agora está cheia da glória de Deus ela não está simplesmente com algumas palavras ela está cheia da presença do Senhor ao ponto dela deixar o seu cântaro deixar aquilo que era de valor para ela e ela corre em direção à cidade diz o texto essa mulher deixa o cântaro e corre corre para quê? corre para anunciar aquilo que ela havia ouvido aquela mulher está cheia agora de amor aquela mulher está cheia de misericórdia aquela mulher ela quer repassar aquilo que ela havia recebido da parte daquele que ela tinha conversado com ele o profeta aquele judeu que quebrou os preconceitos que conversou com ela e que disse a ela que nem aqui nem lá vamos adorar mas sim vamos adorar em espírito aquela mulher ela está totalmente cheia e quando ela vai para a cidade quando ela corre para São Maria anunciar o que ela havia ouvido os discípulos estão chegando estão vendo de longe aquela mulher indo e o texto nos fala que o Senhor conversa com eles porque eles diziam que faltava quatro meses para a ceifa porém o Senhor está dizendo para eles não está faltando quatro meses para a ceifa a ceifa está pronta a ceifa tem que ser agora a colheita já está aí os os campos já estão todos brancos para a colheita e vocês não estão vindo o que o Senhor estava dizendo para eles não era da agricultura o Senhor estava dizendo para eles de São Maria o Senhor estava dizendo para eles daquela samaritana o Senhor estava dizendo para eles que aquele povo já estava preparado para ser recebido porque eles mesmo no texto diz que eles olhando para Jesus não quiseram perguntar a ele nada a respeito porque que ele estava conversando com aquela mulher porque eles ainda estavam com preconceitos mas Jesus quebra os preconceitos explica para eles que é momento de ceifar é momento de colher é momento apropriado independente se são samaritando independente esse o que povo que é mas é hora de lançar as redes e alcançar essas aulas mas eles não entendiam eles não compreendiam e a samaritana agora ela lá em Samaria ela chega no meio daquele povo e eu imagino ela correndo ela no meio daquela avenida quem sabe principal da cidade no meio de uma praça e ela começa a gritar ela começa a dizer sobre um homem que havia dito tudo sobre a vida dela mas só que ela não estava falando como uma mulher em si uma mulher sem sabedoria ela estava cheia da presença de Deus ela estava cheia da graça do Senhor não era mais aquela mulher rejeitada pela sociedade mas eu quero que você imagine comigo aqui aquela mulher chegando naquela praça em Samaria e dizendo e falando que havia encontrado com um profeta o filho do Deus Altíssimo o Cristo ungido de Deus aquela mulher não estava falando meras palavras a forma daquela mulher sendo usada por Deus a graça que estava sobre aquela mulher resplandecia um brilho diferente porque não sou eu e nem você que convence o homem ao arrependimento é o Espírito Santo a graça do Senhor que nos envolve que faz você ficar belo faz você ficar bonito vai você ficar vistoso faz você ter uma graça e as palavras para falar a essas pessoas não é o estudo não é a tua sabedoria não é o teu diploma o teu canudo mas sim a presença do Espírito Santo em nós porque aquela mulher ela ia buscar água ao meio dia porque ela não podia ir com as demais mulheres porque ela era rejeitada aquela mulher era tida como uma mulher que ninguém poderia andar com ela porque ela havia tido cinco esboços e o qual ela tinha agora não era dela nenhuma mulher andava com ela mas agora como ela está cheia da graça do Espírito Santo envolvendo a virtude a presença as palavras que o Senhor havia falado adentrou dentro dela e começava a chorrar um rio dentro daquela mulher quando ela falava não era ela quando ela falava era a presença do Todo Poderoso através dela e agora eu vejo aquele povo com os olhos parado a multidão foi juntando e o povo foi chamando mas não é aquela mulher não é aquela prostituta não é aquela mulher que teve cinco maridos não é ela mas ela está falando diferente ela tem uma graça diferente ela tem um brilho diferente o rosto dela brilha e o povo vinha juntando juntando na praça e eles disseram aonde ele está e ela vem comigo porque lá ele vai revelar a vocês o que ele revelou ele vai revelar a vocês a palavra do Senhor nos diz que toda cidade foi ter com Jesus no versículo 39 no versículo 39 do capítulo 4 a palavra do Senhor nos diz que muitos samaritanos daquela cidade creram nele creram em Jesus em virtude do testemunho da mulher que anunciara ele me disse tudo quanto tenho feito vindo pois os samaritanos ter com Jesus pediam-lhe que permanecesse com eles e ficou ali dois dias muitos outros creram nele por causa da sua palavra e dizia diziam a mulher já agora não é pelo que disseste que nós cremos mas porque nós mesmo temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o salvador do mundo aleluia uma mulher impactou toda uma cidade não foi uma mulher doutorada não foi uma mulher conhecedora não foi uma mulher judia mas foi uma samaritana que foi usada por Deus com graça para fazer um evangelismo olha para o teu irmão eu digo para ele você está pensando em se preparar se prepare mas deixe o senhor no controle te prepare mas deixe o senhor fazer por você deixa o senhor te usar seja simplesmente um instrumentos nas mãos do senhor porque Deus é Deus que faz e quando ele faz ele faz com uma perfeição que não existe homem que possa imitá-lo e para finalizar eu quero falar sobre três homens um sacerdote um levita e um samaritano a palavra do senhor nos diz que quando é os saduceus interrogaram a Jesus perguntando acerca da ressurreição e perguntando a respeito de uma mulher que havia tido sete esposo e que como seria na ressurreição Jesus dá uma resposta para eles dizendo que na ressurreição ela não vai ter marido nós não vamos ter casamento na ressurreição nós vamos ter um corpo glorificado como os dos anjos para adorar ao senhor e Jesus segue dizendo lá em Lucas capítulo 10 se você deseja abrir abra comigo 10 versículo 30 a palavra diz o que a palavra diz e ele diz amarás o senhor teu Deus de todo teu coração de toda tua alma de toda tua força e de todo teu entendimento e amarás o teu próximo como a ti mesmo e Jesus responde disseste bem mas ele chega e pergunta dizendo quem é o meu próximo Jesus então começa uma parábola dizendo descia um homem de Jerusalém para Jericó e este homem era um sacerdote o sacerdote era um homem que só ele poderia adentrar ali um homem conhecedor de todas as leis de tudo que havia o senhor deixado entregue a Moisés esse homem descia e quando estava ali esse sacerdote o levita e o samaritano e Jesus está dizendo que quando descia um homem de Jerusalém para Jericó ele foi atacado ele foi roubado naquela viagem ficou caído no chão ferido e quase morto as escrituras nos diz semi morto e o sacerdote veio descendo e o sacerdote passando todo arrumado com as vestes sacerdotais todo bonito todo incrementado com pessoas junto com ele e quando olhou para aquele homem caído semi morto o sacerdote passou de largo não deu atenção para aquele que estava caído Jesus segue a parábola dizendo que da mesma forma vinha um levita quem era o levita é aquele simplesmente o adorador não o levita ele era aquele que cuidava dos utensílios do santuário do senhor além de adorar além de profetizar ele tinha a obrigação de cuidar de todos os utensílios do santuário o levita também está passando olhando e ele olha aquele homem semi morto e passa de largo e não estende a mão Jesus agora está dizendo que está vindo quem um samaritano um samaritano um homem tido pelos judeus como um cão tido pelos judeus como alguém que não valia nada o samaritano diz as escrituras que ele passando ele olhou aquele homem semi morto caído ele vai até ele ele deita azeite nas feridas dele ele deita vinho nas feridas dele ele pega ele põe no seu jumento no seu cavalo e leva ele para a hospedaria e cuida e paga dois dinheiro para o dono da hospedaria cuidar dele e Jesus quando termina isso Jesus pergunta para aquele homem o intérprete da lei quem foi que foi usado como misericórdia e ele responde o último o terceiro aquele que o estendeu a mão aquele que ajudou esse agiu com misericórdia e Jesus diz vá e faça o mesmo o que eu quero te dizer com isso para fechar essa ministração nessa noite que Deus não está olhando para a sua posição e nem para a minha posição a nossa posição ela não é faz a diferença a nossa posição não muda muita coisa em nossa vida não seduz ao Senhor os nossos talentos como do levita não seduz ao Senhor os nossos talentos não faz nada porque os talentos é do Senhor nós somos criados para o adorar e a nossa adoração ou os nossos talentos ou o nosso nome as nossas vestes a nossa posição nada disso muda por quê porque Deus tem no céu milhares e milhares de anjos adorando em santidade que adoram melhor do que eu e você que não desafinam que não ficam doentes que não ficam roucos eles estão ali todo instante dizendo santo 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 o Senhor dos Exércitos portanto que venhamos deixar nessa noite a nossa posição os nossos cántaros as nossas vestes sacerdotais de adoradores porque Deus está procurando é verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade e não adianta pegarmos esse texto porque nós sabemos que a salvação não vem por obras a salvação ela é dada de graça por Deus e é pela fé aleluia mas mas nós não ajudamos para ser salvo nós ajudamos porque a presença do Espírito Santo que está em nós nos faz ajudar nós sabemos que as obras não salvem mas a palavra do Senhor nos diz também que mostre as suas obras sem a tua fé e eu mostrarei a minha fé com as minhas obras vamos colocar de pé então eu eu sou salvo pela graça do Senhor mas eu sou um ajudador um a pessoa que estenda a minha mão porque a graça do Senhor está em mim está em nós que venhamos nessa noite deixar o cântaro o cântaro da posição deixar tudo de lado para poder ser cheio da graça do Senhor Jesus quantos aqui querem ser cheios ainda mais do que você já tem ainda mais do que você já é pelo Senhor porque aquele que já é que deve buscar mais da parte de Deus que você nessa noite você venha colocar essa palavra em ação em prática na tua vida porque existe muitas pessoas que hoje em dia vivem uma vida como aquele sacerdote vivem uma vida como aquele levita que não se posicionam que não agem com misericórdia e quando eu entendo que eu fui chamado para ter misericórdia e que o Senhor usou de misericórdia para comigo me resgatando e estendendo a mão para mim quem somos nós que venhamos olhar para aquele que está caído e não atirar pedra mas estender a mão e dizer você é mais um que vai se alistar para o exército do todo poderoso aquele que não faz acepção de pessoas aquele que ele olha para o homem caído e não vê ele caído mal trapilho mas vê ele o futuro dele lá na frente porque a palavra do Senhor nos diz segundo aquilo que o Senhor nos ensina e nos mostra que o Deus ele conhece o nosso futuro muito mais e melhor do que nós conhecemos o nosso passado um passado que nós já vivemos Deus conhece o teu futuro glorioso e ele quer dizer para você nessa noite o teu futuro te aguarda o teu futuro te aguarda se levante nessa noite se posicione como um ganhador de alma e deixa Deus te usar para que você venha ser um grande instrumento nas suas mãos seja um samaritano seja aquela pessoa que eles venham colocar o nome que quiser um crente um poços caldense um paladarense seja um carioca mas seja lavado e remido no sangue do Senhor Jesus porque ele quer usar a tua vida ele quer usar você como ele usou aquela samaritana para ser um instrumento naqueles dias para ganhar uma toda cidade foi impregnada por uma mulher seja você um desses nos dias de hoje em nome de Jesus levante as suas mãos para cima mas